Olha, todo mundo dizia que ainda está aqui no marido, vamos descendo a tabaco Bem É, amanhã no logradouro, aí só sábado, olha aí Olha galera, está descendo aqui E é porque E mais Aí estou votando, estou votando lá por lado E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.